Será que o diabético só pode comer comida especial? Será que a gordura animal, a banha de porco, será que é liberado para os diabéticos? Nesse vídeo eu vou te falar 7 mitos e verdades sobre diabetes. Eu fiz um outro vídeo falando sobre isso também, só que vocês comentaram muito e eu vi que vários mitos, vários fatos também eu não abordei. Então estou fazendo o vídeo parte 2. Eu já começo falando que essa mentira que eu escuto aqui, que é que o diabético só pode comer comida especial, é um grande mito. Não existe uma comida que só o diabético tem que comer, não é isso. A questão é que você vai ter que limitar algumas coisas, vai ter que fazer uma escolha inteligente. E o que seria isso? Por exemplo, carboidratos simples ou açúcares, açúcar refinado, você vai tomar um café, você vai colocar açúcar? Não, você vai ter que evitar açúcar, você vai ter que evitar gorduras ruins, frituras, gorduras insaturadas. Você vai ter que fazer uma escolha por alimentos com uma redução de açúcares, uma baixa carga glicêmica, com proteínas, com gorduras boas. Como é o caso do azeite de oliva, por exemplo, castanhas. São gorduras que tem o potencial de até melhorar as gorduras no sangue, melhorar o seu colesterol. Abacate, por exemplo, outra fruta boa. Então, não existe uma comida especial para diabético. A questão é que você tem que saber que tem alimentos que você vai ter que ter uma maior atenção. Alimentos que tem mais açúcar ou gorduras ruins. Essa é a primeira mentira. A segunda mentira é que a gordura animal estaria liberada para diabéticos. Esse é um grande mito. Gordura animal, uma gordura diferente da gordura do azeite de oliva, do abacate, as carnes gordas têm um alto teor de gordura e a banha de porco. Se você é diabético, você tem que evitar. Vai piorar o seu colesterol, vai te dar um excesso de calorias, não vai fazer bem do ponto de vista metabólico. Quando você faz um alimento, na banha de porco, por exemplo, você vai ver que logo depois o açúcar no sangue não vai aumentar tanto. Só que a longo prazo isso vai te prejudicar. Então, por isso que muitas pessoas falam assim, ah, banha de porco, é a carne gorda, é uma coisa boa para diabéticos. Porque no curtíssimo prazo, de 30 minutos depois, uma hora depois, não vai dar aquele pico. Mas do ponto de vista metabólico, no médio e longo prazo, isso é muito ruim para você. Combinado? Então, tenha preferência pelo azeite de oliva. Aproveitando esse assunto, o óleo de coco também não é saudável para diabéticos. E essa é uma grande mentira que eu leio aqui na internet. Inclusive, vocês comentaram muito lá no outro vídeo. Ah, o óleo de coco é muito saudável. Não. Uma gordura que também vai piorar o seu colesterol. Claro. Não é porque você uma vez na vida comer o óleo de coco que você vai ter um pior controle do diabetes. Eu estou falando aqui para quem acha que é saudável, acaba usando com maior frequência. Tá bem? Então, saiba que não. A terceira mentira. Os relógios que medem a glicose. Isso é uma grande mentira. Só pelo fato de você colocar um relógio, ele não vai conseguir ter acesso ao seu sangue para ver os níveis de açúcar no sangue. Para ver os níveis de glicemia. Ou as fitas que o pessoal passa as propagandas de colocar na mão. Ou o próprio sensor do relógio. Isso não existe, tá? O que existe é um aparelho que você coloca embaixo da pele. Às vezes até do tecido subcutâneo. É um disquinho, por exemplo. Realmente você já viu. E aí você coloca na pele. E esse disquinho, ele tem contato com o seu corpo. Ele consegue perceber as mudanças no açúcar no sangue. E esse dispositivo, ele tem uma conexão com ou um relógio, ou então um próprio aparelhinho. Que você consegue aí sim ver como estão os níveis de açúcar no sangue. Mas tem que ter esse contato com o dispositivo, essa ligação. Agora, só o relógio, aí não. Aí é mentira. E você não deve mais acreditar nisso. Vamos fazer uma meta de likes para esse vídeo. 7 mil likes. 10 mil likes para cada mentira. Se você der o like, é uma pessoa a mais que avisada. Nós queremos espalhar essa informação. Então, se você puder me ajudar, eu agradeço. O canal está chegando a um milhão de inscritos. Quase lá. Se você não for inscrito, eu te convido também a se inscrever e seguir acompanhando. E a mentira número 4. O quarto mito. Existe açúcares que são bons para diabéticos. Será que o diabético pode comer açúcar? Tem algum que faz bem? Não. O açúcar não faz bem para o controle do diabetes. Nós já vimos que só o fato de você comer alimentos doces não irão causar diabetes. Agora, se você já é diabético, você deve evitar açúcares. Não só o açúcar refinado, mas também alimentos que têm carboidrato simples, que você vai fazer a digestão e o seu corpo vai transformar em açúcar. Vai aumentar o açúcar no sangue. Então, não existe um açúcar que é bom para diabéticos. Açúcar demerara, por exemplo. Vocês perguntaram muito. Ah, eu posso utilizar açúcar demerara? De preferência, não. Se você comparar o açúcar demerara com o açúcar refinado, o açúcar cristal, por exemplo. O açúcar demerara vai ser menos pior. Mas, mesmo assim, não é indicado para quem tem diabetes. O mesmo vale para o açúcar natural da fruta em forma de suco. Então, suco de uva, suco de laranja. Porque você vai pegar, por exemplo, suco de laranja. Você vai fazer o suco, você tira as fibras, você tira o bagaço. E aí você tem um líquido, o suco mais concentrado, rico em açúcares, que vão aumentar o seu açúcar no sangue. Então, mesmo que seja suco integral, por exemplo. Você tem que evitar se você for diabético. Ah, mas e o suco de limão, o suco de maracujá? Aí sim. Porque essas frutas, tanto limão quanto maracujá, tem um baixo índice glicêmico. Não vai aumentar tanto o seu açúcar no sangue. E uma baixa carga glicêmico, uma quantidade de açúcar. Então, são sucos que são melhores para os diabéticos. Eu falei isso também. E aí, muitas pessoas comentaram assim. Ah, então eu te convido para tomar um suco de limão sem açúcar. Você aceita? Claro que eu aceito. Eu tomo todos os dias suco de limão sem açúcar. Isso é questão de costume. Se você está acostumado a colocar açúcar em algum suco. Claro, se você tomar um suco de limão e não adoçá-lo, você vai sentir uma diferença. Mas isso é questão de costume. Então, vai tirando aos pouquinhos. Porque isso vai fazer um bem para a sua saúde. Então, sucos, sucos concentrados, mesmo que integral, sucos naturais, eles não vão fazer bem para quem é diabético, vão aumentar o seu açúcar no sangue. Número 5. Adoçantes são um veneno para diabéticos. Será que isso é verdade? Será que é mentira? Será que o adoçante, ele induz o seu corpo a aumentar a insulina pelo gostinho doce? Pessoal, isso é mito. Os adoçantes, principalmente os adoçantes naturais, como a estévia ou o próprio xiritol, são seguros para quem tem diabetes. Então, se você não conseguir realmente tomar um café sem açúcar, ou então o próprio suco de limão que eu falei, você pode, sem nenhum prejuízo para a sua saúde, colocar ali umas gotinhas de estévia, por exemplo. Vai ser mais saudável do que você colocar açúcar. E o doce do adoçante, o gostinho doce, ele não é suficiente para aumentar o seu açúcar no sangue, nem para aumentar a insulina. Do ponto de vista metabólico, não tem prejuízo nenhum para a sua saúde. Então, adoçantes naturais, eles não são contraindicados para diabéticos, não vai te prejudicar. Eu tenho vários estudos sobre isso, não é a minha opinião, são evidências científicas e são seguros. E você pode utilizá-lo se você preferir. Agora, se for como eu, eu gosto de café sem açúcar e sem adoçante. E você, como é que você toma café? Coloca nos comentários, que eu sempre gosto de ler. E a número 6. Diabetes tipo 2 é o diabetes tipo leve. Essa mentira eu escutei hoje. Acabei fazendo o diagnóstico de um paciente com diabetes tipo 2. Ela falou assim, ainda bem que é o tipo 2, porque é o tipo leve. Que também é uma grande mentira. Não existe diabetes do tipo leve. Qualquer tipo de diabetes, se você não cuidar, você vai ter as consequências. Eu sempre explico que o tipo mais grave é o tipo que você não cuida. Mas por que tantas pessoas falam isso? Porque vamos comparar o diabetes tipo 1 com o diabetes tipo 2. No diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O próprio corpo ataca as células que produzem insulina, as células beta do pâncreas. Então, de uma maneira mais rápida, o seu corpo vai aumentar os níveis de açúcar no sangue. No diabetes tipo 2, o hormônio insulina não consegue funcionar. Acontece que nós chamamos de resistência à insulina. Qual é a função da insulina? Pegar o açúcar no sangue e colocar dentro das células, dentro dos músculos. Se o seu corpo está resistente, o açúcar no sangue vai aumentar. Só que isso acontece de uma maneira mais lenta. Muitas vezes, a pessoa é diabética e acaba ficando meses, anos sem saber. Se ela não fizer o teste, ela não vai descobrir, porque não tem sintomas. Tá bom? Então, tipo leve de diabetes não existe. E a mentira número 7, aproveitando isso que eu falei, é que eu não tenho sintomas, então eu não sou diabético. A minha cicatrização está boa, a minha imunidade está boa, eu estou com disposição. Então, eu não preciso nem fazer o teste, que é uma grande mentira. Porque 80% dos pacientes que têm o diagnóstico de diabetes tipo 2, na fase inicial, eles não têm nenhum tipo de sintoma. Nem mesmo cansaço. Você sabia disso? Por isso que é importante você fazer os exames de forma periódica. De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Qual foi a mentira que mais te surpreendeu? Qual delas você já ouviu? Tem alguma outra? Você quer saber se é verdade ou mentira? Então escreve nos comentários. Qual parte do mundo que você pertence? Eu falo de Porto Alegre. Escreve aqui, que eu sempre gosto de ler. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei 12 dicas para baixar o açúcar no sangue. Para reduzir a hemoglobina glicada de maneira natural. Sem indicar nenhum remédio ou vender nenhum tipo de suplemento. Você quer aprender mais sobre diabetes? Então nesse vídeo aqui, eu falo sobre isso. Um abraço. Até a próxima.